Crime bárbaro no Maramacho 4, uma criança de 12 anos foi morta em Umbeco, próximo a rua Sol Nascente. Há vestígio de estupro, na primeira vista foi um estupro e em seguida ela foi esfaqueada. Segundo relatos, a moça foi comprar suco e mortadela e na volta, nos comércios ali da Rua Sol Nascente, e na volta resolveu pegar um atalho, um beco que tem do lado do comércio, para dar acesso a outra rua. Um beco escuro, ontem à noite e infelizmente ela não voltou para casa, porque um psicopata pegou ela e a matou. Infelizmente esse psicopata ainda não foi pego, ainda está no Maramacho 4 e fica aquele alerta que ele ainda está a solta e qualquer informação é muito importante para a polícia. quem tiver qualquer informação, ajude aí para pegar esse monstro, que foi um crime bárbaro, o vídeo está circulando na internet aí, na via WhatsApp, tem um vídeo que não dá para assistir não. Eu estou compartilhando a foto dela, da jovem Carolina, de apenas 12 anos, aqui. E é isso aí pessoal, esse psicopata.